Bom gente, chegando aqui agora no meu cliente e hoje eu tenho um apartamento que eu vou mostrar para vocês, vocês acham que eu só pego molezinha? Pego não gente, vou mostrar para vocês aí esse apartamento. Olá gente, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Margarete Andrade com mais um tutorial para vocês, já que cheguei aqui no meu cliente e vamos achar aqui para vocês o apartamento. Como eu sempre faço, né? Sempre mostrando aqui o apartamento. Então a gente vai limpar, lavar tudo, organizar, limpar fogão, descartar esse material aqui, limpar essa mesa, organizar essas coisas. Aqui gente, essa parte aqui, só limpa essa parte, porque aqui tem muitos objetos pequenos, ela sempre pede para eu não mexer nesses objetos pequenos. Olha cá esse lustre, um apartamento de dois quartos. Então aqui, organizar esses sapatos, essas roupas. Gente, esse banheiro, vamos limpar, tirar esse lixo. Bom, é isso aí gente. Bom gente, tem mais um quarto, onde eles estão no quarto, eles vão hoje ficar em casa. E como eu sempre preservo a imagem do meu cliente, né? Então, depois eu mostro o quarto para vocês. Já troquei de roupa, gente. Vou mostrar para vocês aqui o meu material de trabalho. Esse material é da cliente, os paninhos. Agora, esse aqui foi o que eu trouxe. Vocês já conhecem os meus paninhos de microfibra. As minhas escovinhas. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, gente. Olha, esse aqui, quando a gente quer lavar uma cozinha e quer jogar água, a gente não pode jogar água por causa da tomada. Ó, esse aqui é para você encaixar. Você encaixa aqui, para os dois lados. Ó, encaixou. E se jogar água, não vai cair dentro da tomada, vai proteger a tomada. Tá? Por isso que eu trouxe essa pecinha fácil de ser removida. Bom, gente, vou começar por esse quarto aqui. Vamos mostrar aqui. Eu vou organizar aqui esses sapatos. Vou limpar esse chão. Limpar essa mesa. Vou organizar esse quarto. Limpar esse guarda-roupa. Naquela parte de cima e aqui também. Em cima dessa cômoda. Então, gente, vamos. Bora começar? E sempre ela aqui. Ei, vigiando. Menina linda. Que linda, gente. Olha, olha que linda. Bom, vou começar aqui organizando esses sapatos. Bom, gente, como tem gatinho aqui, a gente tem que usar aspirador de pó, porque é o caso dos pelinhos, né? Agora nós vamos pra essa mesinha. Paninho, gente, com sabão neutro, detergente neutro de coco. O pano não tá encharcado de sabão, é só levemente. Já vem com paninho seco. E aí, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, agora nós vamos para esse guarda-roupa, esse guarda-roupa, vou começar lá de cima, já passando um pano todo lá em cima. Vamos limpar agora essa estante, fazer a retirada de tudo, já vou passando um paninho, porque aí me facilita. Música Música Gente, eu vou dar uma aspirada nessa cadeira, porque tá com muito pelo. Quando eu não aspiro, eu faço uma escova. Música E eu vou mostrar aqui pra vocês. Como tem gato aqui, então é normal que tenha bastante pelo espalhado. Olha, vocês estão vendo? Então eu vou aspirar essa cadeira. Música Prontinho, agora nós vamos para o chão. Música 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 Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tudo limpo. E a gente coloca tudo da mesma ordem que o cliente sempre pede. Então, tá aqui gente, chão limpo, tudo limpo e organizado. Então esse quarto aqui já está finalizado. Bom, agora nós vamos vir para o banheiro. Vamos retirar tudo para a gente fazer a limpeza do banheiro. Esse tapete vai para lavar. Vamos lavar lixeira, vaso. Vamos começar. Bom, gente, eu vou retirar todas essas coisas que estão aqui. Vou tirar as coisas que estão aqui em cima, vou colocar ali no cantinho. E vou pegar essas coisas e vou colocar aqui, porque aí eu começo daqui para cá. E a gente vem lavando esse boxe. Então vamos lá. Bom, antes de retirar, o que eu faço? Eu pego esse aqui, retiro tudo lá, já coloco de volta certo, coloco de volta e guardo ali. Porque aí quando eu terminar aqui, já está tudo limpinho, já está tudo. Já está tudo limpinho, já está tudo. E aí 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 Dá para lavar Para lavar esses tapetes Esses três tapetes, eu vou retirar para lavar. E agora nós vamos para o boxe. Bom, gente, agora nós vamos lavar esse boxe. E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, gente, trabalho terminado aqui no banheiro. Oi, gente, agora nós vamos pra esse quarto aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o processo que eu vou fazer. Bom, vamos fazer a retirada disso aqui. Isso aqui vai pro quarto. Vamos fazer a limpeza dessa mesinha. Vamos trocar a roupa de cama. Abrir essa persiana, mas não vamos limpar nem persiana nem janela, que o nosso combinado é esse. E vamos fazer toda a retirada do lixo e uma organização. Vamos lá. E vamos fazer a limpeza dessa mesinha. E vamos fazer a limpeza dessa mesinha. Vamos fazer a limpeza dessa mesinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que aí fica mais fácil pra mim, limpo essa parte e vou puxando esses pra cá e depois coloco tudo de volta. Então vamos lá. Tchau. E aí 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 Bom, gente, agora nós vamos aqui pra sala. Vou mostrar aqui pra vocês que eu vou limpar a parte aqui logo pra poder que aqui vai entrar um varal com roupa e vou tirar também esses negocinhos que tá ali na parede ó, vocês tão vendo? vamos usar o nosso espanador peraí vamos lá não tá saindo acho que vai ter que ser pra vassoura eu vou coser eu acho que vai ficar melhor pra eu trabalhar não tá saindo não tá saindo com isso aqui a vassoura tá limpa tem que ser vassoura limpa ó a vassoura tá saindo por isso que eu falo a gente primeiro tem que fazer a parte de cima gente, eu quero fazer tudo de uma vez a gente quando começa a gente olha, 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 olha e quer fazer tudo de uma vez então vou fazer logo esse ventilador vamos terminar essa parte do chão aqui o chão aqui e aí o chão aqui o chão aqui Bom, agora nós vamos pra esse cantinho aqui, ó, esse corredor. Vamos lá? Tchau, tchau. Bom, gente, vamos continuar. Agora nós vamos pra essa TV primeiro, passam pano na TV. Esses quadros que estão pendurados, que não for de pano, passam pano. E aqui esse rec, gente. Esse rec, TV e os quadros. Então, vamos lá. Vamos lá, gente, paninho, microfibra, úmido. E outro seco. Na onde? Na TV. Pano, pano. Vamos aqui agora pra parte de baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, terminei ali. Agora eu vou pra essa mesa. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Eu vou lavar lá os Jogos Americanos, vou lavar os Jogos Americanos e já volto, dá uma pause. Bom gente, já lavei os Jogos Americanos, agora vamos botar nele e ligar. Agora vamos para essa estante. Vamos lá. 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 sorrar gente, eu gosto de passar gente, eu gosto de passar também um pano úmido com laizol isso aqui é bom que é germinicida bactericida e fungicida então é excelente você dilui na água, molha o pano e passa bom gente, agora só faltou o chão da sala né e ali o chão debaixo das mesas então vou limpar essa parte aqui primeiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós vamos para a porta. Olha o barulho da máquina. Bom gente, sala finalizada. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Bom, aqui as coisas que já estavam e eu deixo no mesmo local, porque é apto da família. Aqui está a rec, TV, os quadros. Aquela parte ali também que eu não filmei, gente. Quando eu fui ver eu já não estava filmando. Tudo limpinho. Aqui foi estendida as roupas. Aí também, tudo limpo. Sofá. Aspirei, passei o pano. E o chão. E o chão. E a porta. Olha gente, a quantidade de pelo. Tem que escovar a gatinha. Para não ficar essa quantidade de pelo na casa. Agora. O ideal, gente, quem tem animal é escovar o bichinho. Lá em casa eu comprei duas escovinhas e depois eu vou mostrar para vocês. As minhas pets adoram. Principalmente a minha cachorra. Eu tenho dois cachorros e um gato. E elas adoram quando eu escovo elas. Chega a fazer em fila. Então, gente, o ideal é mesmo escovar porque o bicho ele salta muito pelo. E eu acho que incomoda também, né? Esqueci de mostrar para vocês aí o ventilador. Ventilador de teto. Agora a gente partiu cozinhar. Vamos ver o que nos espera da cozinha, gente. Bom, gente, partiu cozinha. Vou mostrar aqui para vocês como é que está. E... Bom, vamos limpar o fogão. Vamos limpar o fogão. Vamos tirar essa bagunça toda daqui. Jogar esse lixo fora. Essas garrafinhas aqui também. Para a gente poder... Trabalhar. Vamos lá, gente. Tchau, gente. Bom, gente, vou lá na lixeira e já volto. Jogar esse bicho para poder esvaziar aqui no espaço. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos limpar a parte de cima da geladeira. Já lavei uma parte do fogão. Essas partezinhas aqui que eu vou mostrar para vocês. Já lavei isso, isso, isso e isso do fogão. Então, vamos limpar o fogão agora. Bom, gente, vamos agora para o fogão. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, mais um vídeo, mais um trabalho feito. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho, desse vídeo. Eu incentivo a vocês que querem entrar pra esse mercado de trabalho, de trabalho domésticos, porque o campo é amplo, gente, basta você querer, basta você saber trabalhar, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se é sentido pra vocês, dê um like, compartilha, se inscreve no meu canal. Gente, um beijo no coração, tá? Ficam com Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada uma, tá? Um beijo pra todas, tchau, tchau.